Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o Biii Moleque tá pica no YouTube, porra Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Moleque tá pica, porra Tcheguei a boca dela Fiquei suave Mas que menina bela Bati a nave Dançando sertanejo Tu me deixa loucão Mas quando toca o funk Desce, desce até o chão Rostinho de princesa E o corpo violão Assim não me mata Ai gato, sai meu coração Papo de cinco estrelas Ela não marca a bobeira Ela quer na cama No chuveiro e na banheira Porque ela é muito linda E nenhum homem resiste Só usa maquiagem Da quem disse Berenice É gata demais Mas calma aí rapaz Não dá um pincinho Porque ela não olha pra trás Porque beijei a boca dela Fiquei suave Mas que menina bela Bati a nave Dançando sertanejo Tu me deixa loucão Mas quando toca o funk Desce, desce até o chão Rostinho de princesa Rostinho de princesa E o corpo violão Assim não me mata Ai gato, ai meu coração Papo de cinco estrelas Ela não marca a bobeira Ela quer na cama No chuveiro e na banheira Porque ela é muito linda E nenhum homem resiste Só usa maquiagem Da quem disse Berenice Ela tá demais Mas calma aí rapaz Não dá um pincinho Porque ela não olha pra trás É do Andrade que se fala né É mais uma Então, então, então vai Enchei a boca dela Fiquei suave Mas que menina bela Bati a nave Dançando sertanejo Tu me deixa loucão Mas quando toca o funk Desce, desce até o chão Rostinho de princesa E o corpo violão Assim não me mata Ai gato, ai meu coração Papo de cinco estrelas Ela não marca a bobeira Ela quer na cama No chuveiro e na banheira Porque ela é muito linda E nenhum homem resiste Só usa maquiagem Da quem disse Berenice É gata demais Mas calma aí rapaz Não dá um pincinho Porque ela não olha pra trás Porque beijei a boca dela Fiquei suave Mas que menina bela Bati a nave Bati a nave Dançando sertanejo Tu me deixa loucão Mas quando toca o funk Mas quando toca o funk Desce, desce até o chão Rostinho de princesa E o corpo violão Assim não me mata Ai gato, ai meu coração Papo de cinco estrelas Ela não marca a bobeira Ela quer na cama No chuveiro e na banheira Porque ela é muito linda E nenhum homem resiste Só usa maquiagem Da quem disse Berenice É gata demais Mas calma aí rapaz Não dá um pincinho Porque ela não olha pra trás Eplanina Prato Alemanina Pico Pico Perna É Pocap Glos Cl inspires C Ir C